Ah, bom dia, bom dia, bom dia Tá dançando? Tá dançando? Tá dançando? Não vai desmobrote Vamos girando A mulher é gastada no contato E o carro aberto Carro aberto, com a chave em contato e sai do ponto Ainda bem que aqui Ainda bem que aqui o pessoal é um catismo Tchau carrinho dele Da Helves Tchau O rapazinho quer ir embora do final meu Estrancado no céu Frente, o acertinho ajuda muito Ó Tem campeonato, tem campeonato, tem campeonato, tem campeonato, tem campeonato, não vira não Tira, deixa o cara da morte passar E aí Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.